Tenta sair o Botafogo, olha o chute, a bola cruzando a área, chega pelo lado direito, o Sidorff tá pedindo essa bola mais atrás, o passe pra ele chegou cruzando de primeira! Gol do Botafogo! E a comemoração pra cima do Sassá, 18 anos, ele vibra, comemora bastante, veja aí toda a jogada, o chute saiu errado, o Botafogo trabalhou essa bola, a movimentação do Sidorff, condição legal do Sassá, o Renato Santos só olhou, e ele tocou, veja aí por outro ângulo de primeira! Sassá, 18 anos, o destaque dos juniores, 2011, já olhou pra área, Wagner Love, peles pelo meio, cruzamento pra ele, subiu de cabeça, o Renato na marcação, tirou, Ainda o Wagner Love, brigando por essa sobra, com o Wellington Silva, perto da direita, joga novamente pra área, o desvio! Gol do Flamengo! Na jogada pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito! O Nixon tocou, desviou, numa puxada no canto direito, baixo do Renato, cruzamento do Wellington Silva, veja aí o movimento, buscando uma bicicleta, uma puxada ao Nixon! Pra deixar tudo igual, chama a torcida, comemora com o Matheus, tudo igual no Engenhão, pra alegria da torcedora especial do Flamengo! Mais um gol do garoto, se foi o Sassá, de 18 anos, que abriu o marcador para o Botafogo, Nixon, de 20 anos, e foi cumprimentar o Dorival Jones! Cobrou o Fábio Ferreira, com o Felipe Gabriel, passou o Lima, prefere a jogada pelo meio, agora sim a bola chega no Lima, vai pra cima do Wellington Silva, indo o Lima, ganhou espaço, dentro da área, tentou o cruzamento por baixo! Gol! Vitor Júnior! O primeiro toque na bola foi pro fundo da rede, foi abraçar o Oswaldo de Oliveira, o torcedor faz a festa, e tem que dar um abraço no Lima! Abriu o espaço, fez toda a jogada, o cruzamento com o açúcar, a defesa não acompanhou, Vitor Júnior fechou! Vitor Júnior, pra colocar o Botafogo novamente na frente, que jogada do Lima, Roger! Grande jogada individual do Lima, mas a velocidade que o Vitor Júnior entra pra buscar esse primeiro pau, é impressionante, né? A bobeada do Ramon, que tá na frente dele, fazendo a marcação, e não percebe que o Vitor Júnior acelera pra chegar na frente dele, né? Com seu penteado diferenciado, mas sem colorir, ó, o Fábio Ferreira, olha o cruzamento por meio, o toque do Wagner Love! Gol! Wagner Love! A bola não tava aparecendo muito, mas artilheiro é artilheiro, o cruzamento do Wellington Silva, ele antecipa na perna esquerda, dá um picuzinho na bola, Briner não chega, não deu pro Renan, E empata novamente o jogo, o Flamengo no Engenhão! O décimo terceiro gol de Wagner Love no Brasileirão! Agradece o torcedor, que reverencia o grande artilheiro, camisa 99, Wagner Love!